Hum, veja só, mas isso é muito interessante. Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse estecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC. E no vídeo de hoje eu estou aqui com o meu smartphone, com a lanterna ativada, para ensinar para vocês uma coisa bem interessante. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui, ó. Isso mesmo, painting light em vídeo. Meu Deus, mas como é possível fazer painting light em vídeo? Primeiramente nós temos um vídeo explicando como fazer painting light. Vou deixar aqui na descrição, que fala que é uma exposição longa. Uma foto em longa exposição, que você deixa o tempo de obturação da câmera longo e você deixa o diafragma mais fechado. Porém, aquilo é para foto, né? Para vídeo, essa técnica não funciona. Então, como eu consegui fazer esse efeito que eu mostrei para vocês? Ou então, esse aqui, ó. Vou ligar e desligar a lanterna, ó. Liga. Liga. Como fazer isso? Ou então, eu vou pegar aqui, ó, que está recortado esse tripé, ó. Se vocês perceberem, tem um tripé com uma pokebola recortada aqui nessa imagem, ó. Tem um tripé com uma pokebola aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aproximar um pouco o zoom para vocês verem melhor essa pokebola recortada no papel cartão. Beleza, ó. Vocês estão enxergando ela aqui. Eu estou com o meu smartphone e um difusor para flash, ó. Veja que se eu passar a lanterna aqui atrás dela, ela tem linhas muito finas aqui no papel cartão que pode estourar a luz. Então, eu vou pegar esse difusor aqui para flash e eu vou envelopar o smartphone aqui nele, ó. Vou envelopar aqui, ó. Vou fechar aqui atrás, ó, envelopar o celular para a luz ficar mais difusa. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. E se eu tirar agora? Olha que legal! Eu deixei esse vídeo mais escuro para garantir que esse efeito daria certo. Porém, você pode fazer com um vídeo mais claro, tomando cuidado com os procedimentos. Para você fazer um vídeo, não tem erro. Você tem que pegar uma lanterna, por exemplo, a lanterna de um celular e pintar e riscar o vídeo. Até aí é normal. Você não vai ter esse efeito no vídeo. Você apenas vai riscar. Então, se você olhar agora esses vídeos que eu fiz o efeito sem o efeito que vocês viram, vai ficar dessa forma. Depois que você tem esse vídeo pronto, você vai jogar no computador e aí vem o truque. Bem simples, bem rápido e bem fácil. Esse truque se dá no Adobe After Effects. E agora vem o tutorial para vocês verem como faz isso no After. E é isso então, amigos. Prosseguindo agora aqui no Adobe After Effects. Eu vou clicar com o da direita aqui em Project. E eu vou importar os arquivos. Eu separei aqui no Premiere para ficar mais fácil. Eu separei os trechinhos que a gente vai fazer o efeito. Importar. Beleza, ó. Vídeo 1, 2 e 3. Vou clicar e arrastar aqui para a composição, para a linha. Ele vai fazer uma composição nova. Só vou vir aqui em Composition, Composition Settings. E vou colocar aqui que eu quero que ela tenha 30 segundos de duração. Ok. Agora ela aumentou já o tempo aqui. Por quê? Eu posso segurar o Alt e rodar o scroll do mouse para dar zoom Alt. Porque eu vou jogar aqui o vídeo 1, vídeo 2 e o vídeo 3, né? Então eu vou arrastar o 2 aqui, ó, para um pouquinho depois, ó, do primeiro. E o 3 aqui um pouquinho depois também, porque daí eu já exporto tudo junto, né? Num projeto só. Legal, ó. Vocês podem ver que aqui eu estou riscando a tela com o celular. Não tem efeito nenhum. Vocês vão ver que aqui eu cometi um erro nesse vídeo, que é deixar o meu braço perto do refletor. E essa luz também não era tão potente. O legal é você fazer à noite, tipo, num lugar aberto. E, inclusive, usar coisas mais legais do que uma luzinha. Como, por exemplo, utilizar um bastão luminoso. Porque quando você girar o bastão vai dar aquele efeito muito legal dos raios e tudo mais. Girando o celular ele vai deixar mais fino e mais grosso a luz. Aqui eu fiz paralelo só para mostrar como é esse efeito. Mais para frente eu gravo alguns efeitos assim e faço um compilado aqui. É para vocês entenderem. Então, como o meu braço ele está perto do refletor e está muito claro, ele está quase no nível de luminosidade do smartphone aqui. Então vocês vão ver que eu vou ter que fazer aqui um ajuste a mais, né? O ideal seria se eu tivesse com uma manga comprida preta, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é duplicar a camada. Basta clicar nela, CTRL D, dupliquei a layer. Isso vai pesar bastante a placa de vídeo aqui do Note, por causa que eu estou gravando a tela aqui, né? Beleza, dupliquei a camada. Vou tirar o olhinho da de baixo, vou ocultá-la. Vou clicar na de cima e eu vou vir aqui na aba Effects e Presets. Eu vou pegar Level. Aqui, um Color Correction. Vou pegar esse Level e jogar para a camada de cima. Aqui vem a questão, eu tenho que pegar o Input Black e tirar até aparecer só a luz. E o meu erro é que o meu braço está aparecendo, então eu vou ter que tirar muito. Aí o Flare vai ficar muito marcado, não vai ficar tão interessante. Gama, vou até diminuir um pouquinho a gama e tentar aumentar aqui o Input Black. Beleza, só tem a bolinha do Flash, então se eu andar com o vídeo, só ela está movendo. Aqui tem um pouquinho do braço, mas não tem problema. É que se estiver iluminado, ele vai ficar replicado junto, vai ser um Painting Light de braço aqui. Army Light. Agora, beleza. Fiz isso. Agora eu vou jogar um outro efeito que chama Echo. E se meu teclado está com um H com problema, então eu vou pegar aqui no teclado digital. Já está aqui, ó, Echo. Deixa eu fechar. Pega ele e arrasta aqui também para a layer de cima. Em Echo, a gente vai colocar aqui Echo Operator no máximo. E Number of Echos, a gente vai colocar o máximo que a gente puder, tipo uns 200 e pouco. Olha o que vai acontecer. Ele vai repetindo, ó. Olha que legal, interessante. Porém, tem um problema, que é... O problema é que está tudo escuro, né? Agora eu tenho que mesclar isso, tirar esse escuro para ficar a camada de baixo. Então eu venho aqui, ó, em Layer. Agora, aqui em Layer, eu venho em Blending Mode, opções de mesclagem igual àquela do Photoshop. E mudo aqui para Screen. E aí você volta o olhinho aqui embaixo para revelar a camada de baixo. E olha só. Olha que legal. O efeito Echo está aí. Olha, eu estou desenhando. Então é assim, amigos, que a gente faz esse efeito, ó. Depois, ó, dá um Enter. Quando você renderiza, né? Apertei a barra de espalho. Vai renderizar. É que, ó, como eu falei, está puxando bem a placa de vídeo do computador. Mas se você tiver com mais contraste na luz, ele não vai ficar tão marcado. O flare fica mais sutil. Você pode até controlar, ó. Olha que legal. Você pode até controlar esse flare depois no, aqui no Input White. Deixar um pouquinho mais, ó, suave ele, ó. Enfim, tem alguns toques. Cuidado, né? Com o efeito que vai dar. Gama. Enfim, você consegue dar. Aqui você não mexe, tá? Esse Output, você deixa zerado. E Input White também não. Fazer uns Ctrl Z aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Esse efeito, ó. Vamos fazer nessa aqui também, pra vocês verem. Que é aquela que eu fui ligando e desligando a câmera. Então, ó, vamos lá. Pegar uma que o flash tá ligado. Beleza, essa. Clica na camada Ctrl D, pra duplicar. Tira o olhinho dessa de baixo aqui, ó. Oculta, tira a visualização. Vem na de cima. Joga o efeito Level. Vamos jogar na ordem certa, pra ficar melhor. Porque senão o eco vai interferir na percepção do nível. Então, ó. Joga o efeito Level. Pega aqui o Output Black. E aumenta, ó. Até ficar só o flarezinho. Pode mexer em gama aqui, tirar um pouco também. Beleza. Agora, e tem outras formas de fazer isso também. Com o Timelapse. Muitos vídeos em Paint Line que você vê, na realidade, é um efeito de Timelapse. São várias fotos. Eu vou ensinar a fazer Timelapse no canal. São várias fotos em Timelapse. Que a câmera, ela vai tirando com uma abertura menor, né. Um tempo de obturação maior. Ela vai tirando várias fotos em segundos. Depois junta tudo num clipe. Então, também tem isso. Tem outras formas de fazer. Essa aqui é uma delas. Agora, eu vou aqui fazer o Echo. Pegar o H aqui no meu teclado. Echo. Já tá aqui, ó. Echo. Jogo aqui. Beleza. Aumento aqui o Echo. Pro número grande de vezes. Se bem que aqui eu vou só fazer, né. Piscar. Quanto mais você aumentar o Echo. Lembrando, mais junto ou distante vai ficando isso, né. Então, beleza. Aumentei o Echo lá. Agora é só virar aqui, ó. Na opção de mescalagem aqui. Layer. Blend Mode. Que eu já falei. Opção de mesclagem. E Screen. E agora a gente ativa o olhinho da camada de trás. Obviamente a placa de vídeo tá aflita. Olha lá. Tá vendo? Aí, ó. Cuidado pro braço. Só não fazer o reflexo aqui pra não ficar desse jeito. Depois você pode fazer uma máscara aqui, né. Enfim. E tudo mais, ó. Aqui, na realidade, eu tenho que dar um controle, ó. Tenho que, pra não acontecer isso, controlar aqui o Input do Black. Ó. Agora vai ficar um pouquinho melhor o Flare, ó. Controla aqui, ó. Daí pisca. Aí depois, ó. Ele fica aí marcadinho. E o último, que é o mais legal, que é o da Pokebola aqui também. Vamos lá. Control D. Fiz um Control D. Aí, pego aqui. Quando a luz estiver aparecendo. Venho aqui, Level. E jogo o nível aqui, na de cima. Tiro a visualização da de baixo. Ah, não esquece dessa aqui. No Eco, deixar aqui, ó. Eco Operator pra máximo também. Beleza. Agora, já fiz isso no Level. Eu vou aumentar o Input Black. Ó, até aparecer só a luzinha. Beleza. Agora eu ponho aqui o Eco. Eco. Vamos lá. Pegar aqui o H. No teclado. Joga ele aqui na camada de cima. Aumenta aqui pra 150, 200, ó. Colocar aqui, ó. E Eco Operator máximo. Blending Mode aqui. Layer, Blending Mode. E a gente vai mudar pra Screen. E voltar o olhinho na camada de baixo. Olha que legal. Eu decalco a Pokebola, então, do cartão. Olha que interessante. Que legal isso. Eu falei que, dependendo de como você trabalha esse efeito, lugar que você tiver, fica mais sutil aqui a iluminação. E olha que legal. Você pode alterar algumas configurações aqui. Por exemplo, se eu diminuir o Decai, ó. Corre isso, ó. Que eu vou diminuir bem o Decai, ó. Tá vendo? Ele já vai logo sumindo, ó. Se eu aumento, ele vai ficar ainda por mais tempo. Então, são configurações, ó. Ajustes, ó. Que eu posso fazer pra ter um tipo diferente, ó. Que legal. Aumentar agora o Decai pra muito tempo. Ele vai ficar mais tempo, né. Aqui, ó. Olha lá. Deixar um, por exemplo, é o que já tava, né. Deixar mais, ele vai continuar fazendo efeito. Deixar bem pouquinho, ó. É só um rastro de luz que ele vai ter. Você pode colocar o número de Ecos, o Time em segundo, a intensidade. Se ele vai ser mais forte ou mais fraco. Aqui, ó. Olha como que vai ser a intensidade dele, ó. Tá vendo que ele fica meio que em marca d'água, ó. Deixa eu colocar o Decai 1. Ó. Se eu tirar a intensidade, ó. Ele vai ficando em marca d'água. Então, se eu deixar a intensidade máxima, ele fica dessa forma. Então, a gente pode diminuir um pouquinho aqui, ó. A intensidade. Ó, pra ficar mais sutil. Então, é bem interessante aqui. São algumas coisas legais que você ainda consegue configurar aqui. Então, é isso aí, amigos. Esse foi o vídeo de hoje ensinando a fazer painting light em vídeo. Já ensinei a fazer em foto. Link na descrição. E agora em vídeo. Não esquecendo. Acessem stackad.com.br Para ver mais coisas interessantes. Mais curiosidades. Pra ver lá os nossos cursos online. E também cursos presenciais. Então, se você quer EAD ou curso presencial. Todos com tutoria, né? Pra você criar um portfólio com certificado. Ou fazer workshops profissionais também com certificado. Ou fazer seu book fotográfico. Acesse lá stackad.com.br. Tudo bem acessível pra você. Então, é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante. A gente, como sempre, pede aquela ajuda e contribuição ao canal. Deixando seu like maroto. Curtindo o vídeo. Nos seguindo. Compartilhando. Interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que responderemos a todos. Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Que eu me despeço. E eu fui. Tchau, tchau. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal. Se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização. E nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações. Porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec. O canal mais diversificado da internet. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri